Amor Amor Fizemos cada hora, cada dor Na cama já desfeita desse amor O amor foi quase tudo, quase nada O que ficou agora O amor é ver as aves sem voar É um telefone ao lado sem tocar O amor é um pôr do sol nas minhas costas A noite ser em mim fechar-se a porta devagar De tudo fica apenas dor É um lugar vazio Este frio que é a pior Que tudo o que foi calor Fica na memória É esta história de amor Agora O amor é não nascer todos os dias A ver o sol e crer que já chovia O amor é esta nuvem nos meus olhos Que eu não queria O amor agora é morrer em cada esquina Lição que não se aprende A nó que nos aperta na garganta A nó que nos aperta na garganta O amor é a pior Que tudo o que foi calor O amor é a pior Fica na memória Esta história Esta história de amor O amor é a pior O amor é a pior